Os profissionais se reuniram em frente à unidade de pronto atendimento no bairro do Araçagi Enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas e vigilantes que reivindicam o não pagamento de salários ou feitos de forma irregular e também o não pagamento de rescisões contratuais O nosso aviso prévio terminou dia 20 de maio De lá pra cá nenhuma resposta, ninguém sabe quem vai pagar a gente É o empurra, empurra que a gente não sabe na mão de quem a gente fica A gente não quer de forma nenhuma, tanto que quem está aqui do lado de fora é quem está de folga Quem está de plantão está trabalhando dentro da unidade Só na UPA do Araçagi, cerca de 150 profissionais foram demitidos e não houve contratações Nós que ficamos, ficamos sobrecarregados Na medicação adulto, que chega primeiro, somos três trecas de enfermagem De sete da manhã às sete da noite E à noite, de sete da noite às sete da manhã Não tem mais como, a gente está sobrecarregado Os profissionais também reclamam que não estão recebendo o Vale Transporte Estamos pagando para trabalhar porque não temos a passagem Mas nem por isso deixamos de vir trabalhar Estamos tirando a passagem do nosso bolso Estamos aqui todo o plantão e isso não está sendo visto Funcionários de outras UPAs estão passando pelos mesmos problemas Todas as UPAs, colegas, a gente tem o grupo E elas sempre colocam, estão na mesma situação, sem passagem, sem salário E é difícil, é uma situação difícil Nós somos responsáveis, mantendo o nosso trabalho, todo mundo aqui responsável Para não deixar a população desassistida e no entanto a recíproca não é verdadeira Os trabalhadores estão desassistidos Hoje será preparado um documento pela categoria e encaminhado à empresa contratante dos funcionários Se nenhuma providência for tomada, eles prometem paralisar as atividades Aqui na UPA do Arasagi e também na UPA do Parque Vitória A população teme que haja uma paralisação Trabalhar sem receber não pode Porque elas têm suas contras para pagar, tem família para sustentar Obrigado